Moradores e comerciantes da vizinhança da avenida Anhainhamelo, na Zona Leste, reclamam do transtorno que as obras do monotrilho vêm causando à região. Além do excesso de barulho e de poeira, quem vive e trabalha por lá também enfrenta congestionamentos constantes. Às 10 horas da manhã, o transtorno na avenida Anhainhamelo aumenta. É a hora em que as restrições aos caminhões terminam e eles passam a ter permissão de circular pela via. O barulho é grande, mas não apenas por causa dos caminhões. As obras do monotrilho engrossam o incômodo. Elas são feitas por mais de 200 operários. Já tem três anos que eu trabalho aqui e tem essa obra. Muita poeira, muito barulho. Muitos pedestres se sentem incomodados, mas não reclamam das obras. Para mim vai ser muito bom. Por quê? Lá tem a estação na porta do meu serviço. É São Paulo, a poluição não tem jeito. Eu acho que é para o melhor de São Paulo. Eu acredito que é o mal necessário. A construção das colunas que vão sustentar o monotrilho causam afunilamentos na pista e os congestionamentos são inevitáveis. Todos os dias, o mesmo trânsito. Independente de ser horário de pico ou não. O trânsito do dia a dia estressa, ainda mais com essas obras aqui para atrapalhar mais. Atrapalha um pouco, mas é o progresso, né? Progresso que tem maltratado a avenida. O tráfego intenso, lento e congestionado, sempre com veículos pesados, causa buracos e ondulações por toda a extensão da Anhemelo. Por isso, muitos consumidores têm evitado passar pela região. E o movimento neste shopping de veículos caiu. Vamos dizer, hoje caiu em torno de 40, 50%. O monotrilho da linha 15 Prata do metrô vai ter um total de 24,5 km de extensão e 17 estações entre Vila Prudente e a cidade Tiradentes. Este trecho do monotrilho da Anhemelo, que começou a ser construído em 2009, vai ligar a estação Vila Prudente da linha 2 do metrô até uma nova plataforma chamada Oratório, a 2 km de distância. A conclusão deste trecho até a cidade Tiradentes está prevista para 2016. A nossa qualidade de vida aqui está comprometida e estamos aguardando que realmente essa obra termine no tempo que for planejado. Quem passa a pé pela região encontra dificuldades para se locomover. No cruzamento da Anhemelo com a Francisco Falcone, a faixa de pedestres está praticamente apagada. Na altura do número 7 mil, uma placa amarrada com arame a um poste indica a faixa de pedestres, que está mais à frente e que também não dá para ser vista. Já na altura do número 4 mil, essas duas senhoras, que estavam na região pela primeira vez, tiveram que esperar muito para conseguir atravessar. Não havia faixa na pista. Apenas uma pequena placa indica que é a área de travessia. Nem sei onde eu vou atravessar aqui. Horrível. Muito caminhoneiro, muito barulho, muita... A caçada aqui não tem... Ai, isso aqui é um lixo. A poeira levantada pela obra atinge toda a região. Na casa de Dona Cecília, o acúmulo pode ser visto em cima do carro e em outros cantos. Pó é uma coisa que você não consegue eliminar. Então, se você limpa de manhã e de tarde, também está tudo empoeirado. À noite. Então, se você quer dormir melhor, você tem que passar um pano úmido no quarto. A vida aqui é essa. Em nota, o consórcio expresso Monotrilho Leste, responsável pelas obras, informa que realizará a manutenção das passagens de pedestres citadas na reportagem, com a repintura das faixas e instalação de nova sinalização visual. O consórcio informa ainda que conta com a equipe para fazer a limpeza e a lavagem da Avenida Professor Luiz Inácio de Ayayamelo e que busca reduzir o impacto causado pelas obras aos moradores da vizinhança.